Nada como a alegria de fazer um castelo de areia, não é, amigo? Como está indo aí? Tá tudo maravilha no reino do Patrick! Ora, uma estrutura dessas não protege um rei e seus súditos? Olha, eu vou te ajudar. Primeiro, começar tudo de novo. O que está fazendo? Você destruiu meu castelo! Só quero ajudar, amigão. Não quero ajuda nenhuma! Aqui estão os planos arquitetônicos que solicitou. Muito obrigado. Toma aqui uma pequena recompensa. Acho melhor cuidar dos assuntos do meu próprio reino. Vou começar fazendo uma rainha para poder reinar ao seu lado. Agora estamos quites! Legal, Patrick. Como você quiser. Você fica no seu território e eu fico no meu. Isso vai mostrar para o Bob Esponja que ele não é o único que sabe fazer um castelo. Eu quero só ver se ele vai conseguir destruir este castelo. É melhor eu construir um muro caso o Rei Rosado queira bancar o engraçadinho. Ei, senhor, vejo que avançou ao meu lado. E daí? E daí que não pode fazer isso! Pronto, isso refaz a integridade da nossa fronteira. Seu tirano! Fez isso de novo! Eu vou te mostrar para quê... Para quê? Para quê o quê? Agora estamos quites! De novo! Tá legal, Patrick. Eu vou aceitar isso. Mas de agora em diante, chega de destruição de castelo, tá bom? Bom, de volta ao primeiro passo. Eu proponho um tratado de não agressão para terminar as hostilidades entre os nossos reinos. Patrick, ao assinar esse armistício histórico, você trouxe paz às nossas terras. Que o seu reinado prospere. Tudo bem. O que você fez? E quanto ao nosso acordo... Esse tratado não vale a areia onde foi impresso. Ah, então é assim? Bom, se acha que pode destruir esse castelo, a minha resposta é experimenta! Patrick, eu estou tentando ser um cara legal, tá bom? Vamos acabar com essa bobagem, tá? De jeito nenhum! Você que começou! Ótimo! Foi você que pediu! Não tô nem aí! Não, 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 não! Não, 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 não! Olá! E adeus! Corre! Não esperava por essa, hã? Você nunca vai vencer! Está ouvindo? Identificação pela digital. Aham! Aham! Bem colocado, general! Vamos criar um engodo militar e penetrar pelas linhas inimigas. O que você acha? Sim, vamos nos preparar imediatamente. Gostou agora, papudo? Quem vai gostar disso é você! Sente só o meu poder! Sente só o meu poder! Patrick? Patrick? Você está bem? A questão é... Chegou a sua vez!